Olá pessoal, boa noite! Eu sou o jornalista Voltaire Santos, a gente tá ligado aqui no programa Lagoa Mais e hoje a gente preparou uma edição completamente especial aqui pra vocês. Antes de eu dizer todas as edições, eu vou dar só um recado. É cliente nosso do Grenal de Mesa, mas eu preciso lembrar, neste sábado, é, neste sábado já, este, este mesmo, dia 4, tem Parador Pub com o DJ Lopes. Nós estamos em todas as mídias da Lagoa TV lembrando pra você que esta vai ser uma baita de uma festa latina. O DJ Lopes vem direto do Uruguai e a gente tá lembrando aqui também no Lagoa Mais com o nosso parceiro Cândido. Nossa equipe da Lagoa TV, eu, o Voltaire Santos, o Ronaldo Castilho, a Larissa, o Kevin Luciano, prepararam um programa completamente especial. A loja Irmãos Guimarães está lançando, na próxima semana, sua nova sede em Camacuã. E eu e o repórter cinematográfico Ronaldo Castilhos fomos até a loja Irmãos Guimarães, aqui em Tapes, saber de fato como é que tá o mercado do setor de tecnologia, no setor de celulares, equipamentos eletrônicos aqui na região. Nós vamos fazer o balanço de um ano, balanço empresarial, da loja Irmãos Guimarães, pra saber como de fato estão estes Irmãos Guimarães, o Geú, o Daniel e toda a turma, o Matheus Guimarães, que se instalaram aqui em Tapes e estão sobrevivendo, e claro, com seus lucros e desenvolvendo a cidade de Tapes. É a partir de agora, aqui no programa Lagoa Mais. Mas não fica por aí. Nossa equipe também foi até as lojas única. É, pessoal, além do inverno, a gente tá prestes a ter mudanças aí de temperatura, então as lojas única resolveram todos os problemas. Aliás, esse blusão aqui que eu tô e essa manta das lojas única. Até vou mandar um abraço aqui pra Mayara, pro Grazi. Tô aqui vestindo lojas única. Nossa equipe esteve lá pra contar mais as novidades dessa loja e a gente vai conferir ainda nesta edição do programa. Nosso quiropraxista James Bauer, nosso colunista, hoje com dicas completamente especiais pra vocês. A Larissa conversou com ele e traz dicas especiais. E com a nossa queridíssima e campeã de audiência, nutricionista Letícia Almeida, nós vamos saber. Afinal, pessoal, qual a diferença entre light e diet? Quando eu peço um referente light, o que é o light e o que é o diet? Será que realmente isso impacta quando a gente quer emagrecer e entrar em forma agora chegando o verão? Agora não, né? A gente tá no mês 7, mas daqui a pouco tá chegando o verão, vai tá todo mundo indo pras academias. Afinal, qual a diferença de diet pra light? É a partir de agora, no nosso programa Lagoa Mais. Não esqueça, hein? Compartilhe, comente e fique conosco nesse programa tão bem produzido pela nossa equipe aqui da Lagoa TV. Estamos em mais uma edição do Lagoa Mais, aqui com o quiropraxista. E ele vai esclarecer as dúvidas referente à quiropraxia. Afinal, James, o que a quiropraxia cura? A quiropraxia, ela cura e na verdade ela auxilia, ajuda a diminuir ou acabar com dores de cabeça, cansaço muscular, dores nas costas, no pescoço. Toda essa parte do nosso músculo esquelético, a gente consegue acabar com as dores. Ou seja, ela é multi, né? Não é só pra costas, lombar, como as pessoas muitas vezes limitam, né? A quiropraxia só a dores nas costas. Mas não, é uma infinidade de finalidades. Sim, sim. A quiropraxia, ela não abrange... O nosso carro-chefe, a nossa principal ferramenta de trabalho é a coluna, tá? Porque através da coluna, a coluna acaba causando disfunções em outras partes do teu corpo. Por exemplo, tem gente que sente uma dor no ombro que se irradia pro braço. Pode achar que é só o ombro que tá doendo. Ah, tô com um problema no meu ombro. Na verdade, esse problema pode ser na tua cervical. Tá com uma dor aqui na frente, bem no meio do peito, no esternocleide, que a gente chama aqui. Tá com uma dor aqui, ah, uma dor no peito, uma dor no peito. É a tua coluna torácica. Pá, tô sentindo uma perna que ela tá doendo, ela tá queimando. Isso pode ser um problema ciático. Então, a gente vai corrigir ela na tua região sacroelíaca, que fica lá no finalzinho da lombar, que é bem onde a gente senta em cima. Então, várias disfunções na coluna acabam se irradiando pra outros membros, né? Ou superiores ou inferiores do teu corpo. Mas também existem ajustes específicos na região do teu cotovelo, na região do teu ombro, na região do teu punho, teus dedos, joelho. Então, a quiropraxia, ela é completa. Ela pega do teu primeiro ossinho da cervical, a tua C1, até o teu dedão do pé. E o tratamento da quiropraxia, ele é contínuo, um mês, dois meses, ou é muito relativo ao caso, casos em específico? Cada caso é um caso, Larissa. Eu costumo trabalhar, a minha metodologia de trabalho, começo com uma avaliação, né, de cada paciente, tem uma avaliação. Então, se a pessoa tem um problema que já é mais crônico, que ela tem um exame e vai me trazer um exame, a gente vai trabalhar em cima daquele problema específico. Então, tem pacientes que vão fazer cinco sessões, tá? A gente precisa, no mínimo, de umas cinco sessões pra ver um resultado. Tem pacientes que com essas cinco a gente já consegue liberar pra vir uma vez a cada duas semanas, e depois libera, vem uma vez por mês pra fazer uma manutenção. Mas tem pacientes que podem dar uma resposta bem mais rápida, tem pacientes que podem dar uma resposta bem mais num longo prazo. Tudo vai depender da gravidade e de como o corpo desse paciente vai aceitar essa manipulação, essa mudança que tá ocorrendo pro bem no corpo dela. Agora, se a pessoa chegou aqui no início, como tem pacientes, tanto aqui em Itapes, quanto em Camacô, Dom Feliciano, que começaram a sentir um desconforto e me procuraram, foi muito rápida a resposta da quiropraxia no corpo desses pacientes. Perfeito! E quem quiser te procurar, como que faz? Quem quiser me encontrar, procura no 99677-8480, ou na página do Facebook, James Bauer Quiropraxista, ou também no Instagram, arroba James Bauer Quiropraxista. Só mandar um link ali, mandar uma mensagem que eu respondo, tanto no WhatsApp, se quiser me ligar também, pode me ligar, não tem problema, assim que a gente puder, se eu não conseguir atender, eu retorno e WhatsApp a gente responde quando tiver um tempinho aí. Com a chegada do frio, fique ligado na coleção Outono e Inverno da loja Moda Homem aqui em Camacô. E o atendimento diferenciado, você encontra aqui, na loja Moda Homem, em Camacô. Moda Homem, uma nova experiência, um novo estilo. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida, agendamentos, ligações pelo WhatsApp 996950725. Chegue no seu peso ideal, com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. O Ginásio do Arrozão agora trabalha com a modalidade de escolinhas. Escolinhas para futebol, escolinhas para vôlei, todas as idades você pode matricular o seu pequeno a partir de agora no Ginásio do Arrozão. Reservas pelo número ou WhatsApp 980211912. Tudo bom? Tudo bem. Vocês trabalham com a vodka absoluta aqui no Duda Bebidas? Sim. Vou querer uma então, por favor. A grande novidade de TAPES neste ano é a criação do empreendimento Duda Bebidas. O melhor shopping de TAPES em região e as melhores marcas do mercado é no Duda Bebidas, localizado na Avenida CIS Brasil 1589 e com teleentrega de bebidas pelo celular e WhatsApp. Precisou de bebida para o seu evento? Vem agora mesmo para o Duda Bebidas, para diversão na cidade de TAPES. Vem agora mesmo para a oficina mecânica Irmãos Tríbole, localizada aqui na Avenida CIS Brasil em TAPES, atendendo desde veículos pesados, como este caminhão, até veículos leves. Afinal, você já sabe, na oficina mecânica Irmãos Tríbole, todos os tipos de carro, todos os tipos de cliente serão bem atendidos. Irmãos Tríbole há mais de 27 anos empreendendo aqui em TAPES, passando de geração para geração e conquistando todos os clientes. Carisma Fashion, um lugar totalmente diferenciado e as melhores condições de pagamento aqui em Camacuã. Oi pessoal, a gente está aqui com a Lagoa TV e estamos aqui na nossa loja Irmãos Guimarães. Olha, a gente estava falando aqui com o Daniel, parece que faz tão pouco tempo que a loja Irmãos Guimarães estava chegando aqui para ser inaugurada e a gente já está praticamente quase completando um ano de atuação no mercado aqui da loja Irmãos Guimarães. Bom, a gente tem alguns recados importantes. Celular, né pessoal? Quem é que vive sem hoje? É impossível viver sem celular. A gente usa para trabalhar, para falar com os filhos, falar com a mulher, falar com o chefe. Só que aí, meus amigos, geralmente eles deslizam das mãos e caem. E como gostam de cair. E aí a gente precisa de manutenção, porque não dá para ficar sem celular. E aqui nas lojas Irmãos Guimarães, aqui na Avenida CIS Brasil, em TAPES, está rolando uma baita promoção, uma promoção muito bacana. Em 10 vezes você consegue consertar e fazer a manutenção no seu celular. É isso mesmo, Daniel. Bom dia, meu amigo. Satisfação em revê-lo. Bom dia, Valter. Exatamente. A gente está com essa promoção de todos os aparelhos, do caso conserto, que for. Vai ser em 10 vezes, sem juros. A questão do conserto, a troca do combo, do celular, do seu tablet e de computadores também. Notebook ou a CPU. Tudo em 10 vezes, sem juros, conserto. E a loja também, em questão de acessórios, né, para o seu celular. Tudo em 6 vezes, sem juros também. Bom, Daniel, daqui a pouco está chegando o dia dos pais. E vamos combinar que mudou a configuração. Existem muitos pais jovens. Quando eu falo de pais jovens, pais que gostam de videogame. Que quem pensa que é só para o filho, eu considero, Daniel, o videogame, o cara chegar aqui dentro da loja Irmãos Guimarães, eu considero o videogame um presente tanto para o pai, para o filho. É um presente para a família, porque geralmente o pai joga com o filho. E está chegando o dia dos pais, pode ser um presente que o próprio pai pode dar para a família ou que o filho pode articular ali com a mãe, vem aqui nas lojas Irmãos Guimarães e dá esse presente. O que nós temos de videogame? Quais as linhas que a gente tem aqui nas lojas Irmãos Guimarães, Daniel? Bom, a gente tem a linha do Xbox One e tem também o Play 4, no caso, o que a gente teria na loja. Inclusive também os controles, jogos que precisarem, também seis vezes sem juros, qualquer uma dessas marcas, todos com um ano de garantia. E é um excelente presente também realmente para o dia dos pais para curtir junto com os filhos. Então seria isso aí. O Play 4 é um sonho de consumo de pai, filho, é muito legal mesmo. Como é que estão as condições de pagamento para o dia dos pais desse Play 4? Quantas vezes eu posso fazer para levar esse presente para o meu pai? Eu consigo fazer ele seis vezes sem juros. O Play 4, com certeza, e o Xbox One também consigo fazer seis vezes sem juros também. Ah, mas isso... Excelente. Pessoal, então não tem desculpa, né? Está chegando o dia dos pais. Esse é o presente que nós, aqui da Lagoa TV, estamos recomendando para você. Videogame. Acerta em cheio. É um presente para a família. Passa então nas lojas Irmãos Guimarães e adquira esse presente. E aí, Daniel? Como é que estamos há quase um ano aqui no mercado de tapes? Como é que está a situação lá em Camacuã? Tem novidade de Camacuã, né? Camacuã, em breve, a loja vai estar sendo ampliada lá em Camacuã, né, Daniel? É, exatamente. Lá em Camacuã já estão há cinco anos no mercado. Então agora, futuramente, muito em breve, vai estar sendo um novo endereço dessa loja. Com um espaço bem maior, né? Para poder atender ao cliente, né? E a NOS aqui já fechou um ano, né? Então, resultados excelentes, né? Então, é o que a gente mais ou menos esperava, né? De tapes. Então, só temos a agradecer a todos aqui e continuar, né? Na luta. Continua firme e forte, dando esse balanço de um ano. Vida longa aqui para a tapes também. Com certeza, se Deus quiser. Ficaremos aqui. Isso é muito bom, né, pessoal? A gente sempre fala e amplia esse debate do empreendedorismo, né? Porque não é algo fácil. Muitas vezes a gente fica sujeito à violência. Muitas vezes o comércio aqui da cidade sofre tentativas de assalto. E, infelizmente, a gente valoriza, né? Todo esse empreendedorismo, essas pessoas que acordam no sábado, que estão ao lado do cliente. Porque realmente é o nosso comércio aqui. Ele é muito valente. E a gente está sempre ao lado aqui das lojas Irmãos Guimarães. Olá, estamos aqui em mais um programa Lagoa Mais, acompanhados da nossa nutricionista Letícia Almeida. E ela vai nos esclarecer algumas dúvidas referentes a produtos light e diet. Bom, muito boa noite a todos. A grande diferença, e tem uma diferença sim, a denominação diet, em inglês, essa palavra, ela significa dieta, né? E a light significa leve. Então a gente já tem aí alguns, vamos dizer assim, a gente já tem uma ideia do que pode ser isso. Só que, claro, sempre fica a dúvida. Os alimentos diet, né? Os dietéticos, eles têm uma diferenciação, sim, dos light. Por quê? Normalmente eles são pra, vamos dizer assim, destinados pra quem tem algum problema de saúde. Então assim, eles foram feitos com fins especiais, né? Pra quem tem um problema realmente, uma doença, ou de repente quer fazer algum controle na sua alimentação com algum nutriente. Por quê? O diet é todo alimento que ele tem uma isenção. Eles tiram um nutriente da sua composição, tá? Pra aquela pessoa que tem, por exemplo, um diabetes, né? Eles retiram açúcar. Então, não vai ter açúcar na composição, muitas vezes, daquele alimento dietético, né? O diet. E o diabético pode estar utilizando. Não quer dizer que seja só açúcar, pode ser sódio, pode ser gordura, tá? Eles podem retirar a gordura toda, eles podem tirar todo o sódio, todo o açúcar. Mas, normalmente, a gente vê mais alimentos destinados ao público diabético, tá? Que é quando não tem o açúcar na composição. Então, é um alimento desprovido de açúcar. E esse é o diet. O diet, claro que daí o diet a gente tem que pensar numa coisa. Ele pode não ter aquele nutriente, mas ele pode ter até mais calorias do que o alimento tradicional que tem açúcar, tá? Então, as pessoas não podem achar que aquele alimento diet, ele serve pra todo mundo. Porque ele pode ter mais calorias na composição do que o alimento tradicional, mas ele não tem açúcar. Isso não quer dizer, então, que as calorias, elas são reduzidas, tá? E o que que acontece? Pela falta do açúcar, por exemplo, a indústria coloca outro nutriente no lugar daquele açúcar, muitas vezes gordura, e aí torna aquele alimento mais calórico. E, às vezes, uma gordura que não é tão interessante, pode ser até uma gordura hidrogenada. Então, o diabético, ao mesmo tempo, ele tem que ter um cuidado quando for comprar o alimento diet, por isso. Não achar que é livre só porque não tem açúcar, né? Então, a gente sempre diz pra ter um cuidado também no consumo, pra que não se consuma direto. É uma alternativa que o diabético tem pra alguns momentos, quando ele quer consumir um alimento desproivido de açúcar, que não tem açúcar, tá? Então, isso seria o diet só pra dar o exemplo do diabético, tá? O light é um pouco diferente. O light, normalmente, ele é... as pessoas buscam porque ele tem uma redução de algum nutriente ou de calorias. Então, assim, pela legislação, todo alimento light, ele deve ter 25% menos de algum nutriente ou de calorias. É 25% relacionado ao produto tradicional. Então, um exemplo, vamos dizer, requeijão light ou requeijão tradicional. Então, o light, o requeijão, por exemplo, ele vai ter 25% menos gordura do que o tradicional. Então, essa é a diferenciação, né, das palavras, pra gente poder entender bem do que que significa, tá? Cada uma delas. O que que eu digo, assim, a respeito desses produtos? Que a gente tem que ter muito cuidado. Muitas vezes, eu recomendo que a pessoa, às vezes, até use, dependendo do caso, né, se não tem uma doença, assim, se não tem um porquê de buscar esse tipo de alimento, que, de repente, pode até usar o tradicional, mas de uma forma controlada, moderada, não necessitando buscar tanto, só porque o termo é light ou diet, porque daqui um pouco tomou uma proporção, assim, que as pessoas, ficou uma coisa muito... Ai, todo mundo usa, ficou aquela coisa, sabe, muito de moda. E, às vezes, a indústria acrescenta outros tipos de produtos, vamos dizer assim, de ingredientes ali dentro daquele produto, quando ele é light, quando ele é diet. Então, não fica um alimento muito, assim, de uma qualidade tão boa, tá? Então, tem que ter muito cuidado quando for usar esse tipo de produto, porque ele não é tão interessante assim. Então, às vezes, eu sempre digo, olhar a lista de ingredientes, mesmo sendo light ou mesmo sendo diet, é importante. A gente tem que pegar o produto e olhar aquela listinha e ver o que a gente encontra de produto, vamos dizer assim, de ingrediente que não seja tão fora do padrão. Daqui a pouco, a gente olha uns nomes estranhos e a gente tem que desconfiar. Porque, às vezes, a indústria pode colocar muito aditivo alimentar ali dentro, muito... Por exemplo, como eles vão retirar o açúcar do diet, vão colocar um monte de adoçante. E, às vezes, esses adoçantes não são naturais, são adoçantes artificiais e não são tão interessantes a gente usar, né? Assim, principalmente se o diabético daqui a pouco quer usar em excesso. Então, tem que ter muito cuidado. Eu recomendo, então, que sempre procure usar a moderação, o bom senso. Mas, para quem realmente necessita usar esses alimentos, como, por exemplo, o diabético, né? Ou, de repente, quem tem uma hipertensão, daqui a pouco tem que usar produtos com menos sódio, seria uma alternativa, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado quando for buscar esse tipo de alimento. Porque, às vezes, a gente se ilude achando que é um produto legal só porque todo mundo está usando, porque a indústria em si está fazendo uma propaganda grande em cima, porque reduz peso, porque... Ah, porque não tem açúcar, porque o açúcar é o grande vilão. Mas, às vezes, se tu vai colocar um adoçante no lugar do açúcar, também não é um produto de muita qualidade. Então, a gente tem que estar sempre pensando nessas, né, propagandas que, às vezes, nos enganam também, né? E, Letícia, tem também outros produtos que são zero. Zero açúcar, zero gordura. E qual é a diferença dos produtos zero em relação ao light e o diet? O zero, ele se assemelha muito com o diet, tá? Porque quando a gente fala zero, é porque, realmente, pela legislação, aquele produto, ele deve ser zero o açúcar, zero sódio, zero gordura. Só que a gente tem que sempre cuidar. Se fala zero, a gente tem que procurar olhar o que é o zero, o que eles estão colocando. Porque, às vezes, as pessoas, os diabéticos mesmo, ah, tá zero lá. Zero é zero açúcar. Não quer dizer. Daqui a pouco pode ser zero gordura, pode ser zero sódio. Então, tem que olhar bem, porque, às vezes, a informação está tão pequenininha que as pessoas acham que é açúcar. E quando vê, é outro nutriente. Mas, normalmente, o zero relacionado à retirada daquele nutriente, por exemplo, o açúcar, 100%. Então, não tem um dos ingredientes ou mais de um dos ingredientes. É bem semelhante ao termo diet mesmo, tá? É mais uma criação que se teve para colocar ali. E que, às vezes, a gente tem que ter cuidado também, assim como eu falei do diet e do light. Tá? Muito bacana. Perfeito, então. Essas e outras dicas sobre alimentação é com a Letícia Almeida aqui no Lagoa Mais. Quem quiser entrar em contato contigo, qual o telefone? Bom, aí, para poder entrar em contato, tirar alguma dúvida ou buscar um atendimento, normalmente, pode entrar em contato comigo pelo meu telefone ou WhatsApp, né? Que seria o 996-950725. Tá bom? Muito obrigada. Hoje eu vou conversar, então, com o Betinho, que vai começar, então, sexta-feira, o tão esperado cidadino daqui de Itapes. Betinho, como é que está a organização? Como é que estão as equipes? Está tudo finalizado? Está tudo preparado agora para sexta-feira? Dá esse início aí, cidadino daqui de Itapes? Tudo pronto, tudo organizado para a abertura do tão tradicional cidadino regional de Futsal, da nossa cidade aqui, né? Da nossa região. Nessa sexta-feira inicia, então, a gente convida toda a população para se fazer presente na abertura do campeonato, que tem início às 20 horas, nessa sexta-feira, e começa e vai até o dia 2 de novembro, durando três meses o nosso campeonato, né? Quantas equipes, então, se confirmaram para agora, para sexta-feira? Nessa sexta-feira, nós jogamos oito equipes, mas o nosso campeonato vai ter um total de dez equipes participando. Então, a gente vai ter 14 rodadas, 12 rodadas de primeira fase, uma rodada com semifinal e uma rodada com as grandes finais. Agora, nessa sexta-feira, a gente já tem a escala aqui dos times que irão jogar. Quais são os times aí? A rodada de abertura, então, nessa sexta-feira, a partir das oito da noite, tem o atual campeão, né? Arroyo Codebal, contra a equipe do Lazio. O segundo jogo tem Maciel e Norsu, o terceiro jogo, MBL e Santos, e o jogo que fecha à noite, Loris, Teté e Guimarães. As outras duas equipes, que é o bonde da tia Renata, que é a equipe do Independente, estreia contra a equipe do Palmeiras na segunda rodada, que vai acontecer no dia 10 de agosto. Um detalhe aí para as equipes aí, que é importante, que a gente deu logo no início, que a gente começou as reportagens sobre aqui do Cidadino, que iriam ser em dois dias, na sexta-feira e no domingo. Vai se manter? Como é que vai ser daqui para diante? Devido a não fechar o número total de equipes que a gente gostaria, né? Então a gente vai estar realizando o nosso Cidadino conforme sempre foi, somente nas sextas-feiras. Então a rodada vai ser sempre na sexta-feira, com início às oito da noite e término em torno da meia-noite, né? Porque a gente teve apenas 10 equipes participando. Então se a gente fizesse sexta e domingo, o campeonato seria muito curto, né? Então a gente vai estar iniciando agora, nessa sexta-feira, o nosso Cidadino nas sextas-feiras, as rodadas. E a partir do início de outubro, a gente vai estar começando a nossa Copa Rosão um pouquinho mais cedo. E aí a Copa Rosão vai ser tradicionalmente somente aos domingos, as rodadas. Então a partir de outubro a gente deve ter Cidadino sexta e Copa Rosão ao domingo, até ali o dia 2 de novembro. Inicialmente, logo quando surgiu o campeonato, as pessoas, as famílias sempre vêm prestigiarem, sempre prestigiaram aqui os jogos, vai se manter aquele chimarrãozinho, vai poder trazer. O que pode e o que não pode trazer aí para curtir esse evento? Assim, Ronaldo, a entrada, como sempre, gratuita no nosso Cidadino. O Ginásio do Rosão não tem problema com essa questão. O que a gente pede para a população é que é proibido a entrada de bebidas e lanches. Por quê? Porque a gente tem a nossa Copa e é uma forma da gente conseguir manter o ginásio pelo restante do ano, né? Então a gente pede que o pessoal não force a entrada com bebida e com lanche. A única bebida que pode entrar é o tradicional chimarrão, né? Onde a gente fornece água ali na Copa para o pessoal, né? Então o chimarrão é liberado. Outro tipo de bebida ou lanche a gente não tem como liberar a entrada porque a gente vende na Copa. Então o pessoal quiser comer alguma coisa ou beber alguma coisa, a gente vai estar vendendo ali pastel, enroladinho, doces, todos os tipos de bebida, desde a água até o refri, a cerveja, bem gelado no ponto. E a gente pede que o pessoal daqui a pouquinho sugira. Chega ali, bah, o pastel não está como eu gostaria, bah, a cerveja não está tão gelada. O pessoal pode opinar. A gente é aberto a opiniões, né? Para tentar fazer o melhor para o nosso campeonato. Um outro detalhe que nós estávamos conversando aqui anteriormente um pouquinho, para aquela família que perdeu lá com o incêndio agora, durante esses últimos dias aí, para aquelas pessoas que querem ajudar, vocês também vão estar recebendo doação aí para essas pessoas, né? O que é que elas estão precisando lá? Isso. Iniciativa de duas equipes do campeonato, né? A equipe do MBL, através da Paula, a mulher do Elias, e a equipe do bonde da tia Renata, através da Renata Lopes, sugeriram que a gente fizesse. Então a gente vai estar colocando uma caixa ali, onde a população que se faz presente, por livre e espontânea vontade, pode trazer mantimentos para doar para essa família que perdeu tudo no incêndio. O que eles mais precisam no momento? Alimentos, fraldas tamanho G, que é para o menino, né? E produtos de limpeza. Então a gente pede que o pessoal que queira colaborar com essa família que perdeu tudo no incêndio, no Cidadino aqui a gente vai estar com uma caixa logo ali na entrada, para o pessoal poder doar, né? E durante o Cidadino a gente vem fazendo outras campanhas para colaborar com entidades aí, de repente com alimento, de repente com roupas, a gente vai tentando contribuir um pouquinho com a nossa sociedade. É a população participando, vindo prestigiar, e aí pode estar aí ajudando aí, essas pessoas aí que perderam tudo nesses últimos dias aí. Então venha, compareça, venha prestigiar as equipes, e aí pode, traga um bom agasalho, agora tem bastante frio, traga um alimento não perecível. Isso, ajudar a população, né? O esporte movimenta muito isso e traz isso. Então convido o pessoal, né? Através da organização do Arrozão, junto com a Prefeitura Municipal, né? O nosso Cidadino inicia nesta sexta-feira, 3 de agosto e vai até 2 de novembro. Os jogos iniciam sempre às 8 horas, da noite às 20 horas. A partir das 19h30, as portas de ginásio já estão abertas para receber a população. Entrada gratuita, né? Fico com o convite aí para toda a comunidade tapense e região prestigiar mais uma vez o nosso tradicional cidadino. Confira a super promoção da Lojas Única. Linha de inverno com 20% de desconto à vista e 10% parcelado. Na compra de dois moletons, leve o terceiro de graça. E para a mulherada que adora botas de couro, elas estão com 40% de desconto à vista e 30% parcelado. E ainda tem muitos outros modelos de botas com 20% de desconto à vista e 10% parcelado.